Ae, peãozada! Sejam todos bem-vindos a sua Voip TV Angolana. Já se amei se favor, já deixe o like no vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações e compartilhe o link dessa notícia, para mais pessoas também assistirem a Fazenda. A gente vai falar um pouquinho do que está rolando aí na Fazenda. Ontem à noite, após a prova do fogo, os peões do Grupo Sol se reuniram. Estavam lá no grupo Bifão, Neto, Vini, Guilherme e também Jorge. Um dos assuntos mais comentados entre eles foi realmente sobre Ariane e Lucas. Muitos questionaram a afirmação de Mion, se chipavam o casal Lucas e Ariane. Aí, foi que Neto e Bifão falaram, com certeza está rolando o maior assunto lá fora. Neto disse, deve estar rolando sim, mas não pela positiva. O povo deve estar querendo que eles saiam. Bifão na mesma hora disse, eu concordo, para uma mulher fica muito feio esse tipo de exposição. Vale lembrar ainda que Vini também aproveitou o momento para dizer, se a Ariane for para a roça e ela for falar alguma coisa comigo, eu vou dizer. E você que fica atrás do seu namorado com o bebezão, vou falar na cara dela isso tudo. Vale lembrar que Ariane criticou Vini ao vivo, por ele não saber o momento certo de brincar ou não. E ele disse que dessa vez irá falar para Ariane tudo o que ele pensa. Mas aí, para o grupo Sol, Ariane e Lucas estão queimados aqui fora. E para você, será que eles estão realmente queimados aqui fora? Sim ou não? Comente, compartilhe e fique ligado no nosso canal. Essas e outras informações sobre a Fazenda, você acompanha aqui na sua WebTV Angolana. Eu vou ficando por aqui, galera. Fui! Tchau!